Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos no meu piteiro e hoje estamos atrás de uma coisa rara galera. Dá uma olhada ali embaixo. Hã, vocês estão vendo ali embaixo? Sim galera, um unicórnio branco, level 45, eu não sei se eu vou conseguir tamá-lo, mas vamos tentar, tá ligado? Vamos tentar tamar ele, eu estou com a roupa, estou com cenoura, estou com tudo aqui. Agora, eu tenho um problema sério galera, eu estou até com o chicote aqui, só que é o seguinte, vou explicar pra vocês, eu não estou conseguindo tamar no chicote. Essa cenoura, ela tem que ser o suficiente pra tamar ele, porque se não tamar, depois só montando em cima, e eu não sei se vai dar certo cara. Mas nós vamos tentar, vamos lá. Hã, lembrando que é a primeira vez no canal que está sendo tamado um bicho desse, então eu espero que a gente consiga. Level 45, vou mostrar pra vocês. Opa, aqui. Olha lá, level 45. Mano, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vamos lá galera, uma cenourinha só no rabo dele. Tem que ser... Boa galera! Hã! Logo de primeira, level 45. Subiu pro level 67, onde é que tu vai cara? Cara, para, para. Para, mano. Para. Coisa linda, velho. Primeiro vídeo que a gente está tamando aqui. Nossa, velho, é muito lindo. Lembrando que o XP aqui de domesticação está em 6X, tá? Eu coloquei em 6X para ficar mais fácil. Agora fodeu, né? Como é que eu vou levar... Como é que eu vou levar... São dois minutos. Bom, galera. Agora ferrou, cara. Eu quero ver como que eu vou fazer para estar levando esse bicho. Eu não sei nem a cela dele. Vamos ver aqui. A cela dele eu acho que é a mesma, né galera? Vamos ver aqui. Ecos. 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 Vamos ver aqui onde é que é feita. Só pode ser fabricado na mesa de ferreiro, cara. E aí? Ferrou. Eu vou ter que fazer... Ah, mano. Está de brincadeira. Onde é que eu estou, velho? Vim domar um desse... Não tem... Ah, tem como montar, cara. Oxe. Não entendi. Tá, mas... Tá, pera aí. Não entendi. Não. Vamos lá. Vai. Fiteiro. Tu vai vir atrás de mim, cara. Mas subiu. Siga-me um. Siga-me um. Tu vai me seguir? Vamos. Bom, galera. Agora, vamos lá. Vamos ver o que esse bicho precisa para ficar bonzão. Eu acho que a estamina dele está boa. Vida. Dano. Peso. Boa, galera. E o que ele come? Ele come só cenoura mesmo? Vou colocar umas batatas no inventário dele. Colocar umas batatas no inventário dele. Vamos deixar lá. Colocar cenoura também. Show de bola, galera. Dá uma olhada aí. Estamos com o nosso... Equus. Cara, eu estou muito longe da base, cara. Estou muito longe da base. Cara, eu não posso nem enfrentar ninguém aqui, cara. A estamina dele é muito monstro. Deixa eu ver aqui se tem algum bichinho para me matar e subir. Ah, já dá para subir de level, cara. Eu vou subir. Vou subir a vida dele, cara. Vamos tacar a vida nele, porque é o que ele vai precisar. Até chegar no lugar que a gente precisa, mano, a gente vai passar por muitos lugares. A gente vai passar por muitos lugares, cara. Não, não, não cai não, cara. Não cai não. Vai devagar, vai devagar. Ele está muito rápido, mano. Ele está tipo overpower, tá ligado? Mas... E o piteiro está junto. Espera aí. Deixa eu colocar todo mundo no passivo. Deixa eu ver aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Parar todos. Parou. Vamos lá. Vamos devagarzinho, piteiro. Vamos, vamos... Porque ele não pega, né, galera? Então eu nem sei como é que vai fazer. Deixa eu ver aqui. Ataque meu alvo. Vamos colocar aqui passivo. Colocar passivo também. Tu está passivo também, cara? Passivo. Então tu vai me seguir, mano. Já que tu está rápido, então tu vai me seguir. Bom, galera, agora eu tenho que levar esse bicho para a nossa base. Como é que a gente vai fazer sendo que a nossa base é lá na PQP, cara? Subiu, siga nenhum. Vamos lá. Tu vai me seguir agora. Vamos lá. Vamos ver se ele... Está rápido. Vamos lá. Ah, isso é bom, cara. O piteiro está rápido, a estamina dele está boa e nós vamos embora. Eu vou descer bem devagarzinho aqui, galera. Primeira vez que eu estou domando esse bicho aqui no... Não, não, cara. Vai devagar, cara. Vai devagar. Não precisa ter pressa. Não, não. Vai devagarzinho. De boa. Porque eu não estou com pressa, cara. Eu não vim de pressa de correr, está ligado? E o problema, galera, é que eu vou ter que ir mais na parte da... Ou eu posso fazer um barco, cara. Será que eu tenho couro suficiente? É, também. Eu posso fazer um barco, né? A gente... Apesar que o barco vem aquela baleia filha da mãe e destrói a gente. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, aí sim, cara. Vamos matando aqui. Para a gente chegar lá e... É, opa. Aí, vamos matando todos os pt... Todos os bichos assim que a gente consegue, né, mano? Deixa eu aumentar o dano dele aqui. Não, aí, dano... Dano... O que é aquilo ali, velho? Aquele bicho ali, não sei não, cara. Vamos embora, piteiro. O bicho não está nem vindo atrás da gente. Tudo bem, vamos embora. Cadê o piteiro? Vem, piteiro. Vamos, vamos, vamos. Cara, vai ser uma jornada meia... Meia sacrificante, mas a gente vai chegar na nossa base, cara. Nós vamos chegar na nossa base. Escorpião. Escorpião. Cobra. Cara. Ô, louco, velho. Hã! Não tem para boca, não, mano. O bicho está parrudo. Vem. Ô, louco. Não, sai daqui, sai daqui. Tem mantis ali para caramba, velho. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, cavalo. Caraca, velho. Vai ser bem sacrificante isso aqui, mas a gente vai conseguir, mano. Precisamos sair dessa área aqui, que essa área é bem perigosa. Estamina está boa. Vou parar em algum lugar aqui para aumentar um pouco mais o... Nossa! Vamos embora, piteiro. Vamos embora, piteiro. Vamos embora, piteiro. A musiquinha vinha. Missão impossível. Vamos embora, vamos embora. Cara, está sendo zicado isso aqui, mano. Vou colocar em primeira pessoa aqui, só para não ver as emoções. As emoções que a gente vai ter, cara, eu vou levar para a base, mano. Oxi. Unicórnio desse aqui não é qualquer dia que a gente encontra, não, mano. Será que vai ter algum bicho aqui? Deixa eu parar aqui. Vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar um pouco mais de estamina nele. Colocar vida. Colocar mais dano, cara. Está com 5k de dano. Subiu para 77. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, doidão. Não, não, não. Vamos embora. Vamos embora, cara. Se eu colocar o piteiro para atacar, o piteiro vai atacar geral e vai matar geral. Só que eu não quero que o piteiro mate geral, tá ligado? Nossa, tomara que tenha espaço aqui para a gente correr. Tomara. Boa. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu tentei atacar. Não, não vou mentir para vocês, não. Tentei atacar sim. Vamos embora. Caraca, velho. Dá uma olhada. Vamos parar aqui. Deixa eu ver, não tem nenhum bicho atrás. Aumentar aqui o quê? Vamos aumentar mais vida e mais dano, cara. Olha só, velho. Vamos que vamos, que o bagulho é louco. Tchau. Nossa, eu ia matar, não matou. Eita, e agora? Agora lascou, mano. Vai, pula, cara. Vamos embora, vamos embora. Mano, eu quero ver a hora que eu chegar próximo da minha base lá, naquela área pantanosa, mano. Eu estou indo pela beirada aqui e eu estou indo montado nele, cara. Não estou nem vendo. O bicho é parrudo, cara. Um bom bicho para raid, cara. Muito rápido. É, ele é bem rápido na água também, cara. Sai daí. Sai, piteiro. Ô, bicho burro. Parecendo eu, cara. Opa, aí sim, hein. Vamos que vamos. Vamos, piteiro, vamos. Mano, você é louco, velho. Deixa eu ver aqui. Ele não ataca, cara. Agora parou de atacar. Deixa eu esperar a stamina voltar. Cara, é muito bonito, velho. Vou levar para a base, sim. Vou levar. Ixi, sem sombra de dúvida. Aí, estou matando aqui também, galera. Para ir upando ele, né? Nossa, mano. Olha só que local para estar cavalgando. Show de bola, hein? Mano, é o seguinte. Eu vou estar dando esse rolezinho aqui. Eu não vou estar cortando. Opa, vamos lutar, vamos lutar. Eita. Show, mano. Já temos levels disponíveis aqui. Eu estou upando, cara. Vamos upar essa criança aqui. Ele está dando dano só de... 400, cara. Eu vou... Vamos ver quanto que ele subiu aqui. Subiu no máximo? Ah, não. É eu, cara. Já está com 4 levels aqui. Aumentar tudo o dano ali. Você já sabe o que eu vou fazer, né? Olha, dá até coisa, cara. Não é assim, né? Dá até coisa. Vamos lá, mano. Sai, piteiro. Sai, piteiro. Eu atacando o bicho lá, mano. Ele ficou bravo. Não gostou, não. Vamos embora, vamos embora. Vamos dar coice aqui. Vamos embora. Bom, galera. O pessoal falou para mim que o coice dele... Desmaia os bichos. Não sei se é real isso daí. Vamos tentar aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Não, matou, cara. Não desmaia, não. Mata mesmo. Toma. Toma, coice. Sai daí, piteiro. Vai morrer aí. Vocês viram o tubarão ali, galera? Deixa eu ver aqui. Toma. Estamina dele já acabou, né, mano? Olha o que gasta estamina esse negócio aqui. Tenha isso no negócio que gasta estamina. Deixa eu ver aqui. Aumentar a vida dele, cara. Se eu tacar 1k de vida, pelo menos eu já fico mais tranquilo. Olha os dilos ali. Olha os dilos vindo. Pronto, aí sim, ó. Tá matando geral mesmo. Tá bom, galera. Tá parrudão. Vamos lá. Aqui é só uma zoeirinha básica, cara. Eu dou meio bicho aqui. Eu quero levar para casa. Só isso. Eita, taruga. Toma, toma. Toma. Deu 20 de dano só. Bom, não vou passar pela água, mas vou dar a volta aqui. Porque vai que é a água ali. E o piteiro tá acompanhando de boa, cara. O piteiro tá parrudão, mano. Ah, eu desmaiei. Desmaiei. É sério? Pera aí, cara. Para aí, para aí, para aí. Ah, level 95, cara. Acabei. Deixa eu ver se eu tenho frutinha aqui no meu inventário. Tem, cara. Vou colocar a frutinha aqui. No meio do caminho a gente até domestica, cara. Só para vocês terem noção. Deixa eu colocar todas as frutinhas aqui. Level 95, cara. Não, tá domesticando. Deixa aí. A hora que ele terminar de domesticar, a gente volta para pegar. Vamos lá, cara. Vamos voltar para a nossa jornada aí. O coice dele é bom. Desmaia mesmo, cara. Level, bicho level alto. Chega aí, chega aí, cara. Vou dar um coice em você. Só para nós ver. Vamos lá. Chega aí, chega aí. Toma. Toma. Olha lá. Desmaiei mesmo, cara. Olha lá. Level 95 também. Dois coice. Chega aí, cara. Vou dar um coice em você também. Toma. Ô, louco, velho. O coice da morte. Que level que é isso aqui? Level 15, cara. Só um coice. Isso é louco, mano. Coice da morte, meu. Coice de mula esse bicho aqui. Caraca, velho. Gostei do bicho. Gostei. Vamos lá. Vamos tentar chegar logo no nosso local aqui, cara. Toma um coice. Toma. Mano, eu vou deixar meio mundo desmaiado aqui, cara. Toma. Toma. Ah, meu Deus do céu. Tô gostando. Tio do coice. Ó, vai arê ali, galera. Quer pegar arê? Tem arê ali, ó. Tá ligado? Só eu ir lá e pegar arê, cara. Só no coice, velho. Estamina dela. Eita. Mano, eu vou tentar desmaiar depois esses trem aqui, cara. Depois a gente vai tentar domesticar com esse bicho aqui. Dando coice meio mundo, mano. Vai ser mais ou menos isso aí que a gente vai tentar. Vamos lá. Opa. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para o nosso caminho. Vamos que vamos. Aqui está mais sossegado, galera. Eu vou pegar para aqui. Aumentar um pouco mais a vida. Deixar com um K de vida. Boa. Olha lá, cara. Desmaia mesmo, cara. Level 135. Olha lá. Desmaiei tudo, mundo, cara. Você é louco, velho. Você é louco, Joe. Não. Gostei do bicho. Desmaia mesmo. Não tem dó. O bicho é meio nervoso. Bom, galera. Eu não vou chegar até a base, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas vocês viram aí que a zoeira não para, mano. Gostei do cavalo. Gostei. Toma. 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 Ah, matou tudo. Matou tudo, velho. Não. Isso aqui é overball. Imagina, ó. Esse level que eu estou aqui é o level que eu peguei. Level baixo. Um level 45. Toma. Toma. Desmaia. Olha lá. Desmaiou. Mano, gostei. Gostei muito desse bicho, cara. Toma. Chega aí, cara. Toma. 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 Olha lá. Desmaiei, cara. Também. Olha lá. Level 140, velho. Você é louco, mano. Já achei o nosso narcóticos do sistema de torpor aí, mano. Vamos voltar para a nossa base. Então é o seguinte, galera. A gente domesticou esse bicho aqui. Não foi apenas... Ai, mano. O pântano, velho. Eu ia estar finalizando o vídeo, mas eu lembrei que a gente vai passar pelo pântano, não é não? Nossa, velho. Não faz isso não, cara. Eu sei. Isso é bonitinho. Mano, nós vamos passar pelo pântano. Então, vai ser meio hardcore. Então, eu não vou estar... Vou colocar bastante vida. Bastante dano. Mais estamina e vamos que vamos. Então, galera. Eu não vou estar gravando até o final, porque tem muito chão pela frente. Eu gostei, cara. Muito coice, muito... Ó. Toma. Mano, meu Deus do céu, cara. Olha só. Toma. Level 90, velho. Aí. Dá para mim domesticar dois aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Toma. Show, galera. Gostei. Gostei disso daqui. Vai ser o nosso bicho aí para... Olha, loot, galera. Vamos pegar os loots aqui. Vamos pegar loot inicial aqui, que isso aqui é muito útil para a gente. O cavalo está parado aqui. Pronto. Pronto. Já pegamos alguns loots aqui. Então, galera. É o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito para ajudar a gente na divulgação. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Gear Gamer, com mais um vídeo para vocês. E, mano... Apoia a série aí, mano. E aí, mano... Vamos lá.